E uma das maiores produções brasileiras chega na sua segunda temporada. Nós estamos falando de Bom Dia Verônica, uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos das nossas produções. Mas será que essa segunda temporada conseguiu alcançar o mesmo nível do que foi a primeira temporada? Ou será que deu uma caída agora, já que não temos Eduardo Moscovski e Camila Morgado dentro desse elenco dessa segunda temporada? É isso que a gente vai descobrir, destrinchar um pouquinho mais, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Savoia e hoje a gente chega para falar de uma das melhores produções brasileiras dos últimos anos. A gente está falando de Bom Dia Verônica, que mal chegou na Netflix e já atingiu ali, brigou pelo top 1 das mais assistidas. Claro que como lançou junto de Sandman, acabou perdendo um pouquinho essa posição, mas mesmo uma semana depois, ainda se mantém nos top 3 das mais assistidas. E claro, se você chegou aqui e é novo aqui no canal, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o canal Séries em Série e já se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Hoje a gente vai falar de Bom Dia Verônica, vamos falar de uma temporada específica, então a gente vai falar com spoilers. Se você não curte spoiler, dá um pausa aqui nesse vídeo, vai lá assistir essa segunda temporada, está rápido e fácil. Seis episódios somente e eu vou te falar que tem tanta ação que rápido, rápido você vai maratonar essa segunda temporada. E depois você volta aqui para a gente trocar bastante figurinha sobre o que foi essa segunda temporada. Mas vamos lá falar um pouquinho mais dessa temporada, vamos destrinchar um pouco mais a respeito dessa história em específico e sobre um pouco mais também do que essa temporada trouxe de diferente em relação à primeira. Será que conseguiu alcançar o mesmo sucesso? Será que não? Vamos debater mais ainda sobre isso e é muito importante que você deixe aqui o seu comentário, porque isso vai engrandecer mais ainda o debate. Então vamos trocar bastante figurinha a respeito dessa série que, diga-se de passagem, dos últimos anos é uma das melhores que eu tenho assistido. Inclusive há bastante tempo, desde 3%, que eu não vejo uma produção tão boa assim como as brasileiras. Na verdade, as produções brasileiras têm crescido tanto que a gente tem visto aí muita coisa boa. E Bom Dia, Verônica, é mais uma dessas séries que chega de muito sucesso. E um dos grandes desafios para essa segunda temporada era manter o mesmo nível do que foi a primeira temporada. Principalmente porque, a partir dessa segunda temporada, a gente não teria o Eduardo Moscovici e a Camila Borgado dentro desse elenco. Claro que eles realmente morreram na primeira temporada, então não tinha como eles voltarem para essa segunda. Então o que eles iriam mostrar, trazer de diferente para a gente, que pudesse realmente elevar o nível, manter o mesmo nível do que eles foram de diferencial naquela primeira temporada. E aí, manter esse nível de atuação já ficou a cargo do Reinaldo Genichini e da Clara Castanho, que chegaram para ser esse diferencial. E aí, eu vou te contar que tiveram atuações realmente um nível muito elevado e que realmente conseguiram encarnar, entender o que a história de Bom Dia, Verônica, queria trazer para a gente. E como eles entraram nesse clima dessa história, realmente não deixaram o nível baixar em relação ao que foi a primeira temporada. E aí, esse teria que ser esse diferencial, as atuações, já que foi uma primeira temporada muito forte e aí essa segunda temporada tinha que manter isso, até porque se a gente for falar de roteiro de Bom Dia, Verônica, a gente está falando de um roteiro muito bem estruturado, início, meio e fim bem definidos e uma segunda temporada que conecta totalmente a história com a primeira. E eu vou te falar que o Rafael Montes e a Ilana Cazói conseguiram trazer esse mesmo nível em relação a esse roteiro. Realmente não tem por que falar da forma como foi montado esse roteiro. É perfeito, com todas as pontas encaixadas, nada fica de ponta solta, a não ser aquilo que eles querem, o terceiro elemento que eles querem que seja o principal para a terceira temporada. E para ter essa terceira temporada, nós precisamos encher, maratonar ao máximo Bom Dia, Verônica, para que a gente consiga ter essa renovação, até porque merece demais que essa história mantenha essas continuidades. Então, Rafael e Ilana foram sensacionais na forma de roteirizar essa história para a gente. E aí, mais um acerto que essa temporada trouxe em comparação com a primeira, foi de trazer seis episódios somente. Sim, alguns episódios até um pouco mais longos do que foi a primeira temporada. Mas quando a gente fala desses seis episódios, tudo o ritmo dessa série precisou ser acelerado. Então não teve aquela barriga que a gente está acostumado a ter em várias séries, principalmente no segundo ato. A série já começa com bastante movimento, um ritmo bem alto dos primeiros episódios, se mantém no segundo ato e, principalmente no terceiro, eleva o nível de uma forma que você... O quarto episódio já traz para a gente meio que uma definição, mas aquele ritmo volta total no quinto episódio e fica alucinando do quinto para o sexto. Então a história não perde esse ritmo em momento algum. É uma estrutura muito bem realizada que vai fazer você ficar preso do primeiro ao sexto episódio. Uma série rápida e fácil de maratonar e que vai te deixar na ponta do sofá. Mas aí vamos falar um pouco do que foi essa segunda temporada. A gente acompanhou que a Verônica teve que se passar de morta do final da primeira temporada, se passando como se fosse ela que tivesse morrido e não a Janete, exatamente para que ela pudesse entender um pouco mais de onde o Brandão estava inserido. O que seria essa máfia tão mais alta do que ela simplesmente achou em relação ao serial killer. Era algo muito além somente daquela pessoa, daquele cara, que matava algumas mulheres dentro da caixa. Então existia uma máfia muito maior por trás simplesmente daquele assassino. E a Verônica teve que se passar de morta não somente para todo mundo, como principalmente para a sua família. E ela vai atrás dessa investigação, começa a investigar esse caso. E eu vou te falar que é muito importante que no decorrer desses três, principalmente os três primeiros episódios, algumas mortes acontecem e que vão deixar a gente realmente órfãos em relação a essa história. Porque a história consegue exatamente tirar de cena, matar alguns personagens de forma com que a gente sinta o que a Verônica acabou sentindo na pele. E aí é muito importante a morte do pai dela, que acontece ali já no segundo ou terceiro episódio e que traz para a gente o movimento em relação ao que a história vai desenrolar para o final. O quanto que o pai dela estava envolvido, inclusive, dentro desse esquema. E é aí que a gente conhece o personagem do Genechini, que é o Matias, que é o cabeça desse esquema e que tem aí por trás o tráfico de pessoas, tráfico de humanos do Brasil para fora, para o exterior, e que realmente vai fazer, traz ele como sendo esse cabeça, além dele ser uma pessoa doente, a ponto de se abusar sexualmente de várias mulheres. E ele usa a igreja, a fé das pessoas, a religião, para poder se acobertar em relação a esses crimes que ele comete. Quem é você, minha filha? É tia. E a Verônica começa a entender um pouco mais do que está acontecendo em relação a essa máfia. Ela entende como que funciona o mecanismo em relação a esse tráfico de pessoas. Inclusive, ela chega nisso para... Ela começa a investigar para entender o que era realmente o que estava por trás do Brandão. e ela acaba descobrindo que o tráfico de pessoas acontece e o pior, que o Matias é esse grande cabeça. Só que ela começa a bater de frente com o sistema. E bater de frente com o sistema, com ele tendo várias formas de sair ileso em relação às acusações que poderiam ser feitas contra ele, faz com que a história realmente fique nesse... A Verônica não consegue trazer os argumentos para conseguir colocar ele na cadeia. E isso vai trazendo uma angústia muito grande para a gente, que faz com que a história realmente vai fazendo a gente achar que o mocinho não vai conseguir ganhar em algum momento. E isso faz com que a gente fique realmente apreensivo com o que vai acontecer com esse desenrolar dessa história. E a história ainda traz um terceiro elemento, uma terceira pessoa, que são os três amigos ali, os três irmãos, que é Cosme, Damião e Douun, que é o Brandão, o Matias e uma terceira pessoa, que é o Douun, que realmente não é um grande irmão ali, mas faz parte desse esquema. Mas ele deixa isso como um mistério para uma possível terceira temporada. Agora, a gente precisa chegar no quarto episódio. Depois de todo esse desenrolar em relação à trama, descobre ou não descobre quem é a pessoa que está ali por trás, o que o Matias é realmente... Quais são as possibilidades dele ser esse grande bandidão, o quanto que ele abusa das mulheres. Depois de tudo isso, a gente chega num quarto episódio em que a Verônica realmente consegue dar uma vencida em relação ao Matias. Tudo aquilo que ela movimenta e faz acaba dando certo, mas que ainda é no meio da temporada. E para que ela possa salvar a família dela, que está em perigo ali, ela acaba se mostrando viva para a própria família. A carga emocional que acontece dentro desse episódio é muito grande e faz com que realmente a gente tenha a emoção, a flor da pele, tudo aquilo que aconteceu, o que a Verônica passou, a gente passa a sentir junto com ela. E aí a história tem uma reviravolta, aonde o Matias consegue mais uma vez dar uma saída ali como sendo, não sendo aquela pessoa má, usando a igreja mais uma vez ali como sendo salvando, para salvar a pele dele. Mas mesmo assim a Verônica consegue comprovar alguns abusos, consegue algumas testemunhas, toda essa briga em relação a buscar as testemunhas. E aí, principalmente, a Verônica usar a filha do Matias, que é a personagem da Clara Castanho, a Ângela, para fazer com que ela realmente sentisse o quanto que o pai dela era culpado e fazer ela abrir o bico, fazer ela falar em relação aos abusos que a própria filha sofria do seu pai. E alguns desses plot twists realmente vão acontecendo ali entre o quinto e o sexto episódio, que faz com que a história realmente vá ficando alucinante. E aí a gente descobre realmente esses abusos do próprio Matias com a Ângela, com a filha, com a própria esposa, que depois a gente descobre que já era um abuso que ele fazia desde quando ela era criança. Ou seja, a própria esposa do Matias era filha dele também. E a história, o ciclo, se renovaria com relação a ele e com a Ângela. Ou seja, tudo aquilo que o Matias fazia e que ele acreditava nas mentiras, nas próprias mentiras dele, fazendo com que fossem verdades aonde a cura, a religião, tudo aquilo que ele usava em relação à fé estavam por trás da forma como ele trazia isso à tona para a própria família. E para todo mundo que estava ali de frente para a igreja. Então o Matias se escondia por trás da própria fé das pessoas e ele realmente acaba sendo desmascarado pela Verônica. E a história termina com a prisão do Matias. Claro que ele fica numa prisão domiciliar, mas a história não deixa de linkar o Matias com o Brandão a todo momento e com essa terceira pessoa, fazendo com que essa segunda temporada esteja completamente conectada com a primeira e com certeza conectada com a possível terceira temporada. E é aí que entra a gente dentro dessa história. Precisamos dar muito hype para Bom Dia Verônica e se você ainda não assistiu, vai assistir porque é uma das melhores séries que a gente tem. Claro que tem as suas falhas ali em relação a esse roteiro, mas que são muito bem escondidas na forma como ela é contada aqui para a gente. E faz com que Bom Dia Verônica seja uma das melhores séries brasileiras dos últimos tempos. Mas agora eu quero ouvir você. Você já assistiu Bom Dia Verônica? Assistiu essa segunda temporada? Também achou que foi sucesso puro? Ou ainda não assistiu e está na vontade de assistir essa segunda temporada? Comenta aqui para a gente todas as suas percepções, tudo o que você achou em relação a Bom Dia Verônica, para que a gente possa trazer aqui ainda mais, ou até mesmo, algumas teorias que ficaram aí por trás em relação a essa história sobre o Dou 1 que você queira trazer aqui para a gente. Vem, coloca aqui nos comentários para que a gente possa trocar bastante figurinha, todas as suas percepções junto com a nossa, e a gente monta esse debate sobre essa série que já é muito sucesso, uma das melhores séries brasileiras dos últimos tempos. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sérios em Série. e se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!